E aí família, tudo bom? Salve pra todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E olha, esse vídeo aqui é pra me dar o feedback e falar daquele resumo Tinha um tempão que eu não fazia um resumo, né, sem ser data festiva Meu último resumo aí foi do Natal e do Ano Novo e agora eu decidi fazer aqui Do primeiro final de semana, pós Ano Novo, pós festa, tá? Quero dar meu feedback pra vocês, falar como é que foi as vendas Vou falar da minha experiência na minha loja, tá? E eu queria saber também a opinião de vocês que são comerciantes Você que tem mercado, mercearia, distribuidor, deixa nos comentários aqui como é que foi o seu também, tá bom? Então bora pro vídeo, já peço logo no início pra deixar a avaliação, é muito importante Já estamos aí no final do expediente do domingo, tá? Já fechamos a loja, vim aqui somente gravar esse vídeo Hoje é a primeira live com os novos alunos lá do treinamento, tá? Pra quem não sabe, eu abri uma turma no final do ano, no último mês E encerrei agora, no final do ano Fiquei um mês aí com turma aberta Pra quem quisesse participar do Método Teodoro Que é o meu treinamento totalmente online Onde eu ajudo pessoas que querem entrar, ingressar no ramo da bebida Ou pessoas que já estão no ramo e apenas querem se aperfeiçoar Ou melhorar, ou apenas fazer parte do grupo, tá bom? Então a turma já se encerrou, tá? Hoje no domingo é a primeira live com a rapaziada nova E o assunto, se eu não me engano, eu conversei lá no WhatsApp Seria CNPJ e fiscalização, tá bom? São assuntos que às vezes eu não consigo trazer aqui no YouTube Mas pra galera lá eu posso levar sim Porque é em outra plataforma, beleza? Então bora pro vídeo, fica até o final que tá bem legal E rapaziada, queria aproveitar também que essa semana Eu vou falar de algumas mudanças que eu pretendo fazer aqui na loja, tá? E eu vou dar, tem vários vídeos programados aí pra vocês Com dicas muito bacanas aí pra começo de ano Pra quem pensa em abrir a sua loja agora no começo do ano O que eu penso relacionado a isso, beleza? Muita gente fala, pede pra me dar um pouco mais da minha opinião Relacionado a algum assunto e eu vou fazer isso, beleza? Rapaziada, vamos lá Como é que foi o final de semana aqui na distribuidora Pós ano novo, pós natal, primeiro final de semana De princípio choveu, choveu muito rapaziada Tá chovendo muito, quem acompanha o jornal sabe Pra região do Espírito Santo, que é aqui onde é a loja Região de Minas, Bahia, tá chovendo E querendo ou não os rios escorrem tudo pra cá A maioria e querendo ou não prejudica muito aqui Muitas cidades aqui e regiões estão com alagamentos Previsão de mais temporal ainda E acaba que afeta um pouco, né? A galera de Minas que tava de férias Poderia descer pra ir pra praia Sei lá, pra vir pra capacear Que tudo isso influencia na venda diretamente Indiretamente e diretamente Então, com muita chuva A tendência seria as vendas caírem Mas, pelo contrário, rapaziada Não sei por qual motivo eu achei as vendas desse Primeira semana do ano aí Realmente boas Não foi nada surpreendente Mas tudo dentro do padrão Tá bom? O sábado foi um pouco melhor A sexta-feira foi normal Porém, o sábado foi um pouco melhor Vendeu um pouco mais do que o normal E no domingo também foi normal Então, eu fiquei muito contente Porque eu mesmo achei Que as minhas vendas Nesse primeiro final de semana Seria um pouco menor Porque a galera ia dar uma segurada Eu tinha até conversado com vocês Eu nem sei se eu falei pra vocês aqui Mas eu comprei Esse redzinho de 500ml E o cavalinho Eu comprei eles, rapaziada Esse whisky pequeno Na intenção de quê? Final de semana passada A galera bebeu muito Porque foi ano novo Então a galera bebeu muito E talvez nesse final de semana A galera não queria comprar Uma garrafa grande Eles iam comprar pequena Vendeu pequena? Vendeu, tá? Red mesmo Tenho seis, sete, oito garrafas ali Uma caixa E tenho mais oito garrafas aqui Então assim Oito, oito, dezesseis Mais dez, vinte Vinte e oito garrafinhas de red Eu tinha comprado cinco caixas fechadas Cavalinho também vendeu muito Tô com duas caixinhas só E aqueles ali Vendeu muito cavalinho Passaporte de mel também Quase acabou Só tem aquele ali Mais uns cinco do outro lado Passaporte pequeno também acabou Mas vendeu muita garrafa grande Pra vocês terem noção Eu consegui vender a última unidade Ah, a última Eu tinha duas unidades Desse John Walkie aqui Ultimate 18 Que é essa versão aqui Dezoito anos Não é o Gold Label, tá? Eu tava com duas unidades A quatrocentos reais Como vocês podem ver Consegui vender uma Beleza? Vendi Gold Label Vendi muito Red Label, tá? Eu até puxei pra frente aqui Mas vendeu bastante Red Label Vendeu Black Label Vendeu meu Double Black Ah não, o Double Black não vendeu não Foi só o Black Tava duas garrafas de Black Label Vendeu Vendi um Old Pad 18 anos Então assim As vendas foram boas Algumas coisas não venderam Por conta de ser uma época de chuva Vendeu muito vinho Pérgola mesmo Tô com muito pouco Galioto também Só tenho isso aqui Não tenho mais nada no galpão Saiu muito vinho Black Fire vendeu muito Cerveja vendeu muito Eu, rapaziada Na parte, por exemplo De energético Ó Como é que tá Eu sempre encho Essas duas partes aqui De energético Coloco em média 15 fardos pra gelar Vendeu bastante também Refrigerante Apesar de hoje ter sido domingo Não vendeu muito refri O freezer tá do jeito Que ficou mesmo do domingo Vendeu Dá até pra contar 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Unidades de refrigerante só Muito pouco Dá pra um domingo Mas vendeu, rapaziada Então foi um final de semana Relativamente bom Aqui tem algumas garrafas Como vocês podem ver Foi um final de semana bom De boas vendas Parte de tabacaria Também vendeu Vou fazer a tabacaria Um vídeo separado pra vocês Mas eu quero mostrar Do lado de cá Na parte da cachaça Vendeu bastante, tá Por conta de ser um tempo De frio A galera acaba bebendo Um pouco mais de pinga Então vocês podem ver Tem bastante buraco Eu tinha feito reposição De tudo E já tem buraco E eu fiz a reposição Na sexta-feira De bala, rapaziada Eu fui e comprei Bastante chips Comprei várias opções De bala Tem umas caixas De bombom ali ainda Mas tem muita bala Tem chiclete Tem bala forte Tem pirulito Big, big Então eu fiz uma reposição Aqui A criançada Perde direto Bala pra gente É sempre bom A gente ter na loja Mesmo que Não é meu foco Mas tenho que ter Beleza Enfim Então rapaziada Eu percebi também Que foi uma semana De muita movimentação De cartão de crédito Tá Ó Isso aqui Pra vocês terem noção É tudo Do sábado Tá Sábado e domingo Tudo de Maquininha De sábado e domingo Sexta-feira Eu retirei Então aquilo ali É o de sábado e domingo Então a movimentação De cartão Foi muito alta Muito cigarro Vendeu muito pacote De cigarro Acho que por ser Data de Meio que pagamento A galera Já compra O pacote Pra deixar em casa Guardado O caltro mesmo É as últimas Unidades aqui Alguns outros Ainda tem um pacote Aqui Mas bem pouco Tenho ali um Lux Strike Ali tem um Derby Um Derby Prata Um Derby Azul Tem um Malbura Aqui em cima também Amanhã eu vou dar Uma organizada Nessa parte Mas assim Final de semana positivo Gostei bastante Parte de cerveja Vendeu muito mesmo É Destilado também Enfim rapaziada Bem positivo Quero saber a opinião De vocês também Como é que foi Na região de vocês Tá bom E queria saber também Em relação ao visual Da loja aí Tá pra vir mudanças Tá em questão de balcão Vou mudar algumas coisas Aqui na loja Pretendo fazer por agora Quão mais Quão antes melhor Quão antes mais rápido Melhor Acho que é assim que fala Não sei Porque Eu vou fazer um vídeo Pra explicar Mas eu quero fazer Um outro balcão Aqui na loja Pra melhorar Na hora de eu Trabalhar na parte Do delivery Até do atendimento E sim da organização Tá bom Então rapaziada Basicamente o vídeo Era esse aí Só pra dar um resumo Que esse primeiro final de semana Foi muito bom Vamos ver agora Trabalhar essa semana Repou que acabou Que muita coisa acabou Acabou tá Acabou o Bramalatão Acabou Se eu não me engano Está aí Pava também Acabou Tem que fazer reposição Beleza Então acompanha com a gente Que vai ter muita reposição Essa semana Vamos pra cima Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou já sabe Curte e compartilha Até o próximo vídeo Um forte abraço Paz geral E fui Fui Tchau